Não, como vemos que o grupo desgringolou depois que o Patriota... É, né? Foi pra Hogwarts Foi pra Hogwarts Fui, moleque, fui transportado Teletransported Eu abri aqui, senão eu acho que ia ficar muito longe Eu acho bom vocês me respeitaram porque eu sou um tomate Tem gente com a gente? Acho que não tem ninguém não, hein? Nossa, milagre Show Milagre Eu vou cair no início aqui então Cara, é maneiro esse paraquedas de jujuba, adorei Ele abrindo é mó barulheira, né, cara? Peguei a maldita azul Hoje o céu está tão lindo Aceita um miniche aí, hein, se alguém tiver Achei um chup chup, vai Um miniche Aceito, é o que eu preciso, na verdade Não, eu também preciso, na verdade Achei um chup chup, vai foda Aham Não tem ninguém mesmo? Caramba, velho Não tem ninguém, cara Milagre Ainda bem porque eu não achei nenhuma tática branca ainda Eu achei nenhuma tática branca, justamente Acabou de tomar meu... Suquinho É tão gostoso entrar nas casinhas e debulhar os móveis Ah, eu entrei numa casa que já tinha entrado Eles já debulharam os móveis Aham Não debulhem móveis Ah, aqui também Tem um vagabundo que está abrindo só as portas de trás das casas É o idiota da machista, tinha que ser isso Eu passei por trás e vou dar a volta por causa de ti, velho Só pode estar de sacanagem comigo, irmão Vou ter que dar a volta na casa porque o senhor KREOS 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 É... Tá, vamo lá dançar? Vamo, vamo, vamo Calma, eu lutei esse barco, né Queria sair daqui pelo menos com uma dosezinha, não tem nada Eu tenho Levou nessa casica aqui com o armatiz Por um acaso ainda não chegou, graças a Deus É galera, eu tô levando 3 shield full aqui, quem tá afim Opa Tá zoando? Na verdade é não Acabei de chamar também Ó, tem uma R branca aqui, hein, nessa casa aqui Quem quiser menos o cross aí, eu tô ferecendo Idiotão Eu sabia que você ia falar isso, mas eu já achei o meu, seu egoísta de merda Não sou egoísta É de arma, passa pra nós aí Você é um sapãozinho, umzinho O que é shield full? Quer shield full? Opa Aqui, aqui, Pat Tem aí também, DJ? O que? Shield full, cadê? Não, não tem Aqui ó, Pat Manda pra nós ali Vai, mas você não vai usar, ô Eu tenho 3, velho Vamo, vamo lá, vamo lá Disco Aqui, aqui, quem é que tá 75 aí, DJ? Vem cá Que que é? Aqui, vem cá Como é que é pra tu ficar sem shield? Ah, chupe chupe, gostei Chupe 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 Uma festinha lá É o que? É o que? Vixe, tem um fortátil lá, hein Então tem vagabundos? Pode ser, pode ser Tomara que eu não tenha um quebrado o negócio todo Não, aquilo não quebra, não Ai, ali Porra Foi essa gaiola aí que me fez crachar a última vez, hein Tem fortátil, não sei se tem gente ali, não Também não sei, mano Eu não tenho shot nenhuma, nenhuma Eu também não tenho não, tem Tem batatica muito churuca aqui Não, não tem Mentira Bora galera Aqui é frita, fritex? 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 Opa, é agora Cada um dos seus postos aí Cada um dos seus postos aqui da batalha, moleque Cola Como é que é isso? Como é que é isso? Cada um na sua pista, na sua pista Ah, gostei Bora moleque, solta Ah Excelente Ah, moleque É pelo grão da morra Ah, essa atualização tá aparecendo quando você completa a quest agora Isso Ah, moleque Bora fazer isso, né Gostei dessa plantação aqui ainda Adorei, adorei Ó, tem os caras correndo lá no lago Ali, atravessando o lago Atravessando o lago Moleque, eu só tenho uma AK branca e é a única arma que eu tenho Que é a Kazoo, tem a Kazoo aqui, ó Arma X Já atravessaram, já Arma X, pega aqui Aqui, aqui A Kazoo Dropei, dropei Dropei Olha, eu tenho uma C e uma K, hein, gente Não posso roxar em ninguém Tá embaçado, cara Eu não sei se tem alguma coisa Eu tenho sniper e... E... Como é que é? Uma K Eu tenho uma R branca e uma tática branca Todo mundo saiu mal de parque, velho Como assim? Ó, sniper time Opa Pega Caraca, Kroiss Você é... O que foi? Tá achando engraçado com ele Que que foi? Nada Kroiss Kroiss, não tem escrúpulos, velho Não tem escrúpulos, né? Tô ligado Ah lá, querem ir atrás dos caras? Eles tão subindo lá no L Bora É preciso da munição também, na verdade Eu não peguei a munição não Eu não peguei a munição não Eu não peguei a munição não Tá aqui a arma, toma Eu... Eu... Eu tenho moda de napila aqui E seis no chão Pode ser que venha a gente de dentro de torres em cima da gente Valeu Eu tô... Eu tô com uma... Ei, tomei aqui em cima em cima, galera Vamos ceder, vamos ceder Gostou, 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 DJ Gostou, gostou, DJ Nossa, é a merda de uma raiz Ah, atrás, me pegaram Me cuderam aqui Vamos matar Filha da puta, cara Ele finalizou, mano Que pau no cu, velho Porra Óbvio que ele finalizou, né, mano Ele tá de jet, esse aí Não tem muito o que fazer, não É, vocês tão sem arma, né Ó, o cross tá de selbo na mão, cara Nossa, você me machucou, velho Vou ir na merda na esquerda O cross de selbo, coitado Eu dei um Eu vou dentro aqui Aqui dentro comigo Aí, aí, tá bem Para de voar Eu vou finalizar esse cara Matou, matou, morreu, acabou Vamo lá, vamo lá Eu acredito em vocês dois Vem, amor de Deus, cara O jetpack agora O patriota é... Embrasado Eu vou pegar o jetpack Ah, mas eu acredito Não é pessoal, eu acho Eu tenho mini shield Ah, tu tá no burro Pelo menos vocês tem arma agora É Como é que a gente cria em parque E sai de lá com a cara? Sai sem nada Sai sem nada Ah, não tô acreditando nesses caras, mano Caraca Ah, o sniper Tem um... Tô vendo só se não tem... Ah, a trap É uma trap É uma trap É uma trap Ah, mas eu tenho dois kitfu aqui Quer um? Tem, pode ser Tem uma AR azul aqui em cima Eu vou ficar com a AK Caraca cara, eu não conseguia atirar nos caras Dava dano, mas o cara não morria Tem aqui mesmo? Nossa, tá muito longe Tá muito longe Tá muito longe Tu tem... Tu tem jump? Não tenho nada Ô pato Eu escutei um pato aí Oi Não, eu escutei um pato Pato Ah, é aqui embaixo É embaixo da cachoeira É É que a gente já fez Já ele não faz barulho Ué, ele faz barulho pra mim que to morto Eu não entendi essa ai não É, é Realmente Vamo lá Porra esse maldito cara Os caras se ajudam do nada velho Eu falei A gente vai acabar tomando das costas ali O cara pegou Na hora que eu falei Ele já começou a levar bala Foi Eu só tenho uma pump em Tem um cara aqui? Não é que a gente tem uma na hora cara? Na hora Caraca, na hora Essa cratera ai vai ser um ferro em A gente vai ter que pegar o... Vai pegar a droguinha Droguinha Doguinha? Tá atirando Tô vendo nada não Ué Tem árvore agora ai? Tem Tá crescendo Caraca, que legal Ah, tá dando condom de tiro lá Para de se mexer velho O cara pulou na hora Ah, tem aqui na nossa frente o Patrick No 150 Na direita Na direita? Uhum Ah, mas a gente vai ter que vazar mano Vamo Usa o crackzinho e vambora O cara é... Ai, o cara é na tua frente ai Patrick Nossa, como é que meu tiro não pegou? O cara não morre arma Caiu, cara Tem uns outros dois ai ó Três! Tem três ai gente! Cuidado! Nossa, tá o time todo É Tá Tão ressuscitando Eu vou lá Vamo lá Ai 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 Dei tiro também Derrubei um Calma Fica ali não to vendo arma Derrubei outro Opa, atuando, atuando mais um Tem mais um Tem outro time aqui anjo Tem outro time aqui anjo Pega o tiro, não ta fugindo É Chegou outro time Pega o tiro 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 Vamo A gente tá perto do safe já Tá perto do safe Dá pra levar esse corpo aqui Só quero uma outra pump tem a rocket ai ó tu tem mini shield? eu tenho ó o cara ta construindo ali arma to vendo tá o gaste ta vindo eu vou pegar a droga aqui vou vazar quero que ele mire em ti moleque eu vou pulando aqui ele vai te dar nossa desgraçado você mexeu bem na hora moleque vambar arma cara cê ta com a pedra de crack e o jetpack é eu não quero tomar gas pera ele cara tu vai tomar gas é eu vou vazar ai ele ali ó a mão na cabeça nananana vambora mãe aqui patria valeu hum hum aqui caraca patria tem muito bola pro construtor moleque é muito rápido que ele faz o bagulho não consigo nem entender direito será que ele não morreu pro gás não? não sei mano eu to olhando aqui por fora aonde tira aqui a best tem um jump pad aqui atrás de nós tem um jump pad aqui atrás de nós eu acho que ele acabou morrendo não 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 tá rolando lá vamo lá pode é uma pump e uma sniper só cara você não tem a r é sim tem tem ah tá pelo amor de deus eu toco eu toco esse voador ai a gente diz no ipex é dá pra fazer dá pra fazer double pump boa só finalizinho cara eles tão tretando ainda a arma dá pra gente pegar por trás vamos lá oh caramba oh o claudio fernando leitão mandou 378 estrelas e falou que to gostando muito da live muito bom valeu cara tamo junto muitas estrelas hoje valeu gente tem um check jack aqui padre pump azul eu vou levar esse boi mas vamo finalizar os caras galera voltei os compartilhamentos pra tela que o compartilhar vai aparecer tu matou alguém andando ai? no trocai tu mais 3 mais 3 sua cara que morreu geral ali tem um passarinho ali é aqui do meu lado mas é a arvore é o passarinho ai boa chegou ele foi tem outro chupa chupa aqui rolou tiro do SE do SE em mim ali no bagulho é de trás é o turvo mano é um turvo morreu ele tava no SE ai patrino aquele bagulho de tijolo ai na frente ta lá construindo o maradão ta doidão vai ganhar do minecraft então vamo la vamo la vamo fazer a ponte ele não viu no feed ali que tinha patriota aham aham eu joguei fora ah o cara ta construindo o bagulho é sobe mais sobe mais ai o cara tomo na tira o reflexo dele é subir velho o patrino deu muito rápido se construindo não consigo nem entender o que ta acontecendo vai errar mas ele é só quebrando em baixo nada se ele cair daqui o cara não vai falecer o cara ta aqui em cima o cara ta aqui em cima ele só quer se bem de construir esse cara ai ele só quer se bem de construir esse cara cadê esse cara velho ta descendo calma ai calma ai faz o seguinte quebra tudo é uma boa assim eu gostaria de descer primeiro ele vai começar a descer ta aqui ta aqui em baixo já ele ta quebrando também ta aqui na minha frente ali ali aeee victory boa victoria muito bom gg no chat galera gg no chat gg no chat